Cala a boca, lixo. Pô, aprendeu a fazer clickbait com quem, mano. Ah, eu sou o cara, né? É sim, sou o cara, né? E aí? Vamos deixar pra cair lá pro final, agora. É, vamos cair lá pro final, mano, de boas. Vamos cair na beira do mapa logo, velho. Não, na beira não, na beira não. Deixa eu ver. Olha lá, um monte de galera tá soltando aqui já, ó. Um monte de galera mesmo. Muita! Nossa! Uma gamba azada soltou aqui, mano. Olha lá. Gamba azada. Gamba. Bem galera, estamos de volta aí em Battleground. Grauta é o ground. Mais uma vez aí, tentando gravar alguém feio de Battleground. Se você tá assistindo esse vídeo é porque a gente conseguiu gravar alguma coisa interessante, hein? É, exatamente, galera. Se você conseguir gravar alguma coisa interessante, é muito tempo. Vamos pra usina, a usina ali. Não, mano, vai botar a galera cair lá, velho. Tá louco? Não, não vai não, não vai não. Não? Vamos aqui pra esquerda então, galera, agora, ó. Vai, vai, então, vai. 165, 165 aqui, hein? Soltei. 165. Nossa, caiu um cara. Olha tanto de negras. 165, galera. Do lado S. Nossa, caiu um cara, galera. Mira pra baixo e vai. Então, mira pra... É, mira pra baixo. Não vai lá pra ponta. Vai aqui pra baixo aqui, ó. Tem umas casas aqui. Vai pra onde Deus quiser, filhão. Vambora. Vamos lá aqui, ó. 165. Bem aqui embaixo aqui, ó. Tem umas casinhas aqui, ó. Tem uma casa aqui. Mano, se alguém cair e achar um carro, já pega o carro e vambora, mano. Aí a gente acha que o carro... Uma casa dupla aqui, ó. Isso, o gelone já sabe pra onde... É isso mesmo, Gelli. Tem mesmo. Tamo junto. Se tiver um carro, pega o carro e faz. Cai girando. Cai girando pra cair no mesmo lugar. Isso, isso. Foi, foi. Beleza. Tô aqui e vou entrar na casa já. Nossa, tô ficando tonto. Puta que pariu. Tô chegando aí já também. Tô chegando aí. Pronto. Vou entrar já na casa. Ó, tem três casas e dois casarões. Nossa, mano. Tem que ter alguma coisa que vale a pena. Eu vou na casa aqui da frente. Bala. 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 Ai, tem gente aqui. Morri. 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 Puta que pariu. Como? Já morreu, cara? Ué, tem um nego ali. Acabou de pegar uma arma, mano. Sou eu, seu animal. Ai, você... Meu Deus, cara. Ai, né, mano. Depois ele fala, ai, eu atira nos amigos. Ai, que burro, velho. Mano, moleque. No susto que eu tomei, filho, eu nem vi seu nome, mano. Só corri. É, filho. Então agora vejo, mano. Olha aí, olha que jogo lixo, mano. Tem numa casa que você tem pé de cabra, cara. É incrível, mano. Pé de cabra e energético. Eu peguei um facão aqui, mano. Pô, pelo menos o facão é da hora. É, aham. Mata uma pessoa com facão, eu quero ver. Vou matar mesmo. Ó, a casa que eu tô aqui, galera, tem mochila, tá? Tem mochila aqui, né? Pô, Vim, tem arma aqui, mano. Pega arma aqui, mano. Não, eu tô pegando aqui. Relaxa, velho. Pode pegar aí. Na casa menor. Ué, aqui não tem escada? Putz, que merda, hein? Eu tô sem arma, mano. Vou pegar 45 aqui. É, tem uma pistola aqui, Didi. Vindo na casinha menor aqui na frente? Não conseguiu, eu peguei contigo. Vamos ver aqui se tem uma coisa. Tem aqui. Ah, achei o casaco. Lindaço esse casaco, mano. Pô, não tem mais nada, mano. Cara, que porcaria. Isso. Essa é arma. O que é isso aqui? Compensador. Não sei o que é isso, não, mas tudo bem. Tem uma pistola aqui. Não tem mais nada aqui. Isso aqui, isso aqui. Nada. Ah, o que tem nessa casa aí que vocês estão? Vamos ver se vocês estão na mesma que eu tô. É, tá. Vou nessa outra aqui, então. Ah, tem uma 12. Alguém vai pegar essa 12 aí? Eu vou pegar. All right. Eu só tô com pistola, né, mano? Ah, não. Foi o que eu tirei, tá? Você que pegou essa minha arma aqui, Didi? Sua arma? Não sei não, cara. Ah, não. Imagina, né? Filho da puta. Sua arma? Tava no chão, não tem dono, cara. Então, fala tua boca. Descontei, seu lixo. É, se eu te matar, eu pego ela de volta. Quer ver? Ué, então mata, então, mano. Vamos ver se tem homem mesmo pra isso, parceiro. Vem cá. Vem cá, então. Galera, galera. Galera, menos aí, né, galera. Vem cá, vem cá. É um maluco cheio de marra, mano. Acho que aqui, ó. Vem cá. E aí? E aí o que, cara? Aqui, eu te mato com a tua arma ainda, parceiro. Pega desculpa. Nem tava carregada, mano. Aqui, ó. Aqui, pede de culpa pra você, maluco. Aí, ó. Criança é um problema, né, mano? Nossa, criança é foda. Aí, se liga no meu casaco, parceiro. Coisa linda. Cadáver de lixo, meu casaco é de cafetão, filho. Ah, essa porta aqui você não veio, aposto. Sou eu, cara. Ah, veio sim. Eu não tô com arma nenhuma além de pistola, tá? Porra, Gelli. Eu tô pistola, mano. Ué, vocês dois tão com arma boa? Vem pra cá, vamo ali nas outras casas ali, ó. Vem, vem, vem. Ali do outro lado da mão. Tô preparando, só. Se a gente vir nego, não fica perto. Ah, galera, galera, galera. Aí, ô, Vini, Vini. Fala. Nada não. Ô, Vini, você tá com uma Uzi aí. Me dá essa 12 aí, mano. Me dá essa 12 aí. Achei uma K, mano. Beleza. Me dá a bala também, tá? Qual que é a bala de 12? Deixa eu ver se eu tenho bala pra 12. Deixa eu... Pera aí, eu não sei qual é. Pô, eu acho que vocês tão basculhando mal a casa, mano. Acabei de achar uma K aqui, ó. Na casa que vocês passaram e falaram que não tinha mais nada. Desci agora. A bala de 12 é calibre 12. Tá. Então, já dei, mano. Já joguei também. Ah, você jogou? Ué, caraca. Joguei, ué. Joguei lá do lado. Nada, mano. Põe a punha dianteira. O que a gente pode ocupar aqui? Ah, mano. Não sei onde tá, velho. Cadê agora essa bagaça? Beleza. E... Que é isso? Putz, mano. Nada? Ah, já tem ali. Pô, Vini, eu não sei onde você jogou essa bagaça não, mano. Ué, mano. Tava do lado do bagulho, filhão. Pelo de cês. Ô, Miguxo, cês tão longe pra caramba me largar aqui, hein? Ué, gente, falou que tava indo nas outras casas lá, filho. Ah, não. Tudo bem, né? Vocês querem jogar sozinho aí, mano? De boas, pô. O Vinícius me largou um cartucho de 12 no meio do nada, mano. Moleque, tava do lado da... Aqui, aqui, achei, achei aqui, ó. Olha o cartucho de 12 aqui, ó. Achei aqui, achei. Eu que achei. Cala a boca, Felipe. Caralho, cara, é mó lixo. O outro nego acha e ele fala o chão. É, eu vindo corna. Mas chão do mesmo tempo. Não pode ser, não. Mentiroso. Tem nada não, né, Vini? Ah. Cês foram aqui em cima, nessa casinha aqui? Não. Eu não fui. Eu vou na outra casa. Ah, mas eu vieram aqui já, porque tá aberto. Eu, eu fui. É, foi o Vini, foi o Vini. Vou na outra casa ali. Munição. Tem outra pistola aqui. Galera, a gente nem tá vendo o mapa, hein, mano. Ah, mas tá fazendo um cerro também, catando as paradas, né, cara? Deixa eu ver. Ih, a gente tá muito longe, véi. Puta, que merda. A gente tá muito longe, mano. Aqui tem um carro aqui, eu acho. Esse carro aqui. Meu Deus, a gente tá muito longe, mano. Esse carro velho aqui, galera. Esse carro velho aqui. Eu espero que ele ande. Anda, anda. Mas você tá com gasolina? Tá com gasolina. Vambora, vambora. Não, calma aí. Bora, Vini. A gente vai ter que meter o pé, mano. Não adianta não, a gente vai ter que meter o pé. Mano, tá ferrado. Bora, Vini. Não adianta não, mano. Bora, Vini. Bora, Vini. Vai, Vini. Eu não entro nesse carro, cara. Eu acho que não... Ou tem? Vai, vai, vai. Claro que entra, cara. Todos os carros é pra mais de uma pessoa. Não, não é não. Tem aquele que eu peguei a primeira vez, não. Não, só aquele carro pequenininho, pô. Vi falando de um mapa. Onde é que eu não... Vai, vai. Vai pra direita. Vira um pouco pra direita. Aí, aí. Só ir reto, mano. Vai aí, vai aí. Segue aí direto. Nossa, a gente tá na zona vermelha ainda, velho. Puta que... É, pô. Vira um pouco mais pra esquerda, mano. Mais um pouco pra esquerda. É isso. Isso, isso. Por aí. Isso. Vai reto aí. Mano, tem que fugir daqui, mano. Que não vai morrer. Isso, mano. Vai, vai, vai. Isso, vai pra aí, Jélio. Continua aí. Continua aí que vai sair a zona vermelha. Continua aí. Vai, vai. Isso, isso. Vai, vai. Não, vai pra esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, meu querido. Esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Isso, isso, isso. Vai, 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 filho. Isso, vai pra esquerda. Não, 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 não vai. Mas a gente tá indo pro outro lado do mar. Não, relaxa, só pra sair da zona vermelha. Não, relaxa, só pra sair da zona vermelha agora. Era só pra gente sair da zona vermelha, meu querido. A gente ia tomar um bombardeio ali na casa. Direita, direita, direita. Isso. Ó, vamos forçar essas casas aqui. Não, não, tá muito longe do nosso branco. Vai direto, vai direto. Não, não, vai, 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 Jélio, vai, Jélio, vai, Jélio. Vai, Jélio, vai, Jélio. Ah, caralho, mano. Não, não, vai embora, vai embora. O que você tá fazendo, Jélio? Eu dei, eu, eu pati, velho. Eu nem vi que... Ah, mano, vocês são muito cagão, velho. A gente tem que procurar as coisas, velho. Vini, olha como é que o círculo tá fechando, mano. O círculo tá fechando, mano. Molecado, o círculo tá longe, velho. É longe, mas a gente para, mano. Ele cola na gente. E tem mais casas lá pra frente. É melhor ficar dentro. Tem um monte de casas, velho. Sem problema. Sim, mano, mas pra lá não vai ter nada, parceiro. Não vai, tá bom. Tá bom, então. E o que não falta são casas, pô. Mete o pé, Jélio. Vai pra gente também descer do carro, mano. Aí, ó. Aí, já tô acessando. Fica parando, mano. Fica parando. Por que que tá parando o carro, meu querido? Mete o pé. Meu Deus do céu, velho. Pô, esse cara... Não sei se pega em pé o carro, você não quer dirigir, mano. Não quer dirigir, não dirige, pô. Que agressivo isso. Não é? Direita, direita. Não é agressivo, não. É verdade. É, não. Se você quer ficar batendo punheta dirigindo, cara. Melhor ele ficar no carona. Que violência é essa? Fica no carona, pô. Que violência é essa? Quando tomar um safanão aí, não vai entender nada. Caramba, mas esse carro é muito tulo. Meu Deus. Aí vai subir esse morrinho aqui. É isso, eu só enretei mesmo. Só enretei que a gente chega na parada branca. Ok, tamo chegando? Tamo, tamo quase lá. Mete o pé que a gente tá próximo. Ó, lá naquela casa lá, ó. Que a gente tem que ir, ó. Oh, beleza. Aqui tem casa aqui também. Que coisa linda. Já prepara e se usar. Tem casa espalhada pelo mato todo, cara. Oh, pelo mato. Pelo mato. Já prepara e se usar. Olha aí, olha aí, vambora. Eu pego 12 aqui. Já tô de 12 já, parceiro. Não quer nem saber. É, tem arma aqui. Tem arma não, mas tem bala. É, bala é melhor do que arma. Cadê? Ah, é, mas eu preciso de... De arma também. Pô, piquei. Se eu tiver só munição. Nossa, mano. Primeiro socorro. Nossa, tem muita bala no chão, galera. Nossa. Não, mas tem que ver se a bala tem a terra pra você, mano. Pra tu não pegar a bala também e ficar ocupando espaço no teu inventário sem... Ai, 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 que isso? Tomou de onde, mano? Aqui, aqui, aqui. Aqui, o cara aqui, mano. Tem um cara aqui comigo. Ah, me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui, mano. Me ajuda aqui, mano. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Merda, morri. Não tem como essa merda. Calma, 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 calma. Calma o caralho, eu já morri. Ah, morri também, mano. Ah, cara, na moral. Os caras são muito hackers, mano. É impossível, bicho. Na moral. Pra mim, esse jogo já perdeu a graça por hoje. Ah, morri. Ah, moleque.